MÚSICA 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 Vamos juntos, vamos juntos Mas quero, quero O que você está brilhando Andando escapando com o asfalto Vou dar licença Deixa-se stop e cruzar Mas quando, quando Você ouve a que hoje Você ouve o que você está brilhando E o que você está brilhando Andando escapando com o asfalto Vamos, 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 vamos Você que é que eu te amo assim Que é o lugar da cana É, a pelotinha do meu samba E vai deixar a gente não Vou dar licença Deixa-se stop e cruzar Eu quero O que você está brilhando Vou dar licença Deixa-se stop e cruzar É, rapaz O que é que você está brilhando Vou dar licença Eu quero que você está brilhando E vai se for Você pode ir lá Vai lá no pulo Viva, tia Eu quero que você está brilhando Eu quero que você está brilhando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aqui na coreografia 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 Música 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 Música